Oi amigos antenados, eu sou o Clemente Nascimento e está no ar mais um estúdio show livre, transmitido ao vivo diretamente do Alto da Lapa em São Paulo para todo o mundo. Oi! Dessa vez nós temos o prazer em receber diretamente do mundo de Oz, sim, de Osasco, a ex-cidade do crime, do crime é fogo, né? Do crime. Com vocês, La Carne. Tão devagar. Tenha certeza, é fácil demais. Conheça o brilho e o som de navalhas na visão. Eu disse pra você, que íamos ter que suportar isso. Vamos nos deixar viver, vamos jogar com a cara no chão. Mesmo que me digas que não, ou que nos lancem maldição, conheça um jeito, baby, é fácil demais. Mert Py cada dia, não tem outras religiosas. Vertigens frias, como navalhas na prisão, tô missedes pra você e pref Deuts kar feta Acostumar isso Vão nos deixar viver Vão nos jogar a pedra do chão A pedra do chão A pedra do chão Repressão, repressão Sorridente, repressão Contra a corrente deste sempre liber Contra os apotres que devoram devagar Tenha certeza É fácil demais Correntes frias como navalhas na prisão Polices pode ser Mas é assim que eu sei lutar Vão nos deixar viver Vão nos jogar com a cara do chão A pedra do chão Com a cara do chão Lá vem ela Repressão, repressão Sorridente, repressão Repressão, repressão Sorridente, repressão É pressa É pressa